É, estamos de volta depois daquele delicioso cafezinho da Curica, mandando um abraço pra todos os amigos lá da região de Furnas, meu amigo Tarlei, toda a família da dona Curica, né, que está sempre ligadinha aqui no Mapa Show, toda aquela região, né, Ventania, que é a nossa cidade de Alpinópolis, lembrando também a turma do Turvo, né, que prestigia o nosso programa, está realmente um sucesso, obrigado, um beijo no coração de todos e agora eu quero chamar um amigo pra bater um papo, ele realmente liderou por muitas décadas a maneira de apresentar o carinho que teve com o público da música sertaneja, da música popular brasileira, porque pra gente conduzir aqui, as pessoas precisam transmitir carinho e ser de coração, e ele conseguiu muitas caravanas, o seu programa na Record, enfim, ele vai contar um pouquinho dessa trajetória, eu chamo o meu amigo Luiz Lauro. Oh, maravilha! Tudo bem, meu irmão? Obrigado, Luiz. Obrigado, querido, de coração. É uma honra te receber aqui no Mapa Show. Pra mim, viu, meu irmão? Você é um amigo de longas datas, nós que... Tô emocionado de estar aqui com você, sabe? Mas nós estamos juntos sempre. Cada passo que nós damos pela vida afora é um amigo a mais, um sorriso a mais, uma tristeza a menos. E você tem história comigo. Com certeza. Eu lembro quando a gente ia pro teu show, se levava a Patrícia e Paloma. Me lembro. Até nós perdemos aí o pai das meninas, morreu muito cedo, o Mário, teve um infarte fulminante também, e foi um rapaz que rodou muito pelo sucesso das filhas, e você fez por todos nós. Você abria a porta do teu programa pro cantor mais simples e aquele grande talento, onde os talentos sempre perseguiam a sua caravana, os seus shows, a Record que você liderou, né, Luiz Lauro Show pela Record, né? Conta um pouquinho disso pra gente. Então, eu tenho uma infância, vim de Minas, no ano de 14 de dezembro de 68, pra Campinas, com a cabeça cheia de sonhos, com o peito cheio de esperança, pra construir um futuro. Em Campinas eu não tinha estudo, tinha dificuldades pessoais grandes, papai faleceu aqui, e nós ficamos com aquela família numerosa. Mas eu sempre carregava no coração a vontade de vencer. No ano de 1971, eu fui a São Paulo a primeira vez na Rua das Palmeiras, 311, eu tinha 20 anos. E entrei no auditório do Silvio Santos, o segurança me tirou, segurou pela calça e jogou na calçada. Eu não tinha noção, eu achava que era chegar lá e entrar. Depois o Silvio Santos foi pra Globo. Não, ele estava na Globo, à tarde. Aí saiu da Globo, comprou a Tupi, montou a TVS. E naquela TVS eu comecei a minha história. Porque quando o Gugu foi chamado pra ir pra Globo, o Silvio Santos me chamou, e o Arlindo Silva, que escreveu a vida do Silvio, o Arlindo Silva me chamou e falou, olha, eu vou treinar você, você vai apresentar um jornal no SBT, o Noticentro. Era o Léo Santos, irmão do Silvio. Lembro. E eu. Mas não é minha praia. Apresentar jornal não é minha praia. Eu queria auditório. Na época, eu comecei a gravar pilotos, e eu gravei um programa no Tiago, procurei o Maestro Zácaro, falei do meu sonho, peguei o Elias Abraão, que era da Câmara 5, irmão da Sônia Abraão, e comecei a vender patrocínio. Um sonho. Só que quando eu ia vender, posso falar um pouquinho? Olha, o programa é seu, Luiz. Quando eu ia vender patrocínio, eu tinha a feira no Ibirapuera, chamava utilidade, feira da UD. Fechava o Ibirapuera, o Anhembi, não tinha internet, não tinha... Eu tô falando, parece que eu sou um dinossauro. Não tinha internet, não tinha... Foi o primeiro fax que eu trouxe dos Estados Unidos, o pessoal ia na minha sala pra ver o fax. Interessante, não tinha fax. O que eu fazia? Eu ficava na feira, olhando o folheto das empresas. Exemplo, tinha uma empresa que fabrica quentinha, o alumínio, e eles lançaram um produto que põe no fogão, chama Forra Fogão. Você já ouviu falar? Eu lembro, era de alumínio. Alumínio. Pra não sujar o fogão. Isso. Aí eu lia os folhetos, por exemplo, essa música eu ganhei dinheiro com ela. Porque eu cantava com o auditório, eu arrumei um ajudante de cozinha. De hoje em diante não tem mais preocupação. Ele conserva a panela mais quentinha, também ajuda a conservar o meu fogão. Facilita a limpeza, economiza gás, cozinha mais depressa e vende, rende muito mais. Vendi o dingo. Legal. Aí o outro que eu ganhei dinheiro também. Você lembra do Vic Vaporub que respirava? Eu gravei e tem dificuldade. Na respiração, Vic Vaporub é a solução. Faço uma massagem no peito do neném com Vic Vaporub e ele dorme muito bem. Ganhei dinheiro. Perdigão. Aí a Perdigão começou a me patrocinar. A Vic Vaporub, a Forra Fogão, a General Motors, a Todd. Suco Zizi, que eu gravei, era um suco, uma caixinha. Sim, sim. Você lembra? Lembro. Aí eu fui para o Recor, só que eu não estava preparado, Marcinho. O sucesso são três barras que derrubam o homem. A barra do poder, a barra de ouro e a barra de saia. Com certeza. E aí nas escolhas erradas, aqui, um réu confesso. As encruziadas, as traiçoeiras, os atalhos sedutores da fama. E eu comecei já a achar que a Yara não era a mulher para mim. Minha cabeça foi enchendo de sonhos. Enfim, tive uma caminhada, felizmente, num câncer que eu tive. Que foi, Deus me chamou a atenção. Fiquei de fralda, de sonda. A Yara trocava a fralda em mim. E eu fui fazer uma reflexão. E eu estou olhando aqui, que está me vendo. Deve estar aqui o Granja. Que acompanhou todo o meu caminhar. Me emocionei hoje, porque ele disse que tem imagens históricas. Minha, né, Granja? O Granja segurava a barra em multidões. Aliás, tem um show de Porto Feliz. O Granja levou um ônibus de artista. Lembra disso? Um ônibus. E eu me lembro que nós fomos lá, Granja, e eles serviram frango para a gente assado. Se antes tu ser a comida. Você lembra disso? Aí depois nós fomos fazer um show numa outra cidade e eles não deram comida. Os artistas cantavam assim. Ai, que saudade eu tenho de capivari. Daquele frango assado e o arroz que eu... Lembra disso, Granja? Que coisa. Esse é um pouco da minha história, né? É, e outra, né, Luiz? Você foi um homem que sempre pensou nos artistas. Não importava o tamanho do talento, né? Não, não importava. Então você, com todo carinho, abriu portas para muitos. Você sabe que quando saiu o filme Os Filhos de Francisco, conversei com a Fátima Leão, que você conhece. Opa, nossa amiga aí. Bateu uma tristeza na Fátima Leão e em mim. Porque o Zezé, se não fosse no meu programa, seria em outro programa. Eu não quero reivindicar a paternidade e nada. É o talento do Zezé, o Dom. Mas o Zezé, o primeiro programa foi o meu. Jantou em casa, ficava em Campinas em casa. E o Zezé, quando foi o filme de Francisco, eu queria que pelo menos aparecesse o meu nome. Mas, passaram-se 30 anos. Agora, o Uol, a Folha de São Paulo, até assustei. Chamou o Zezé, o Uol fez uma matéria dos 30 anos deles. Foi em 92 que eles lançaram. E o Zezé resgatou um tape antigo e mostrou no Uol. Dizendo, olha, eu comecei com o Luiz Lauro. Bacana. Num dia, num dia, eu nunca vi isso na minha vida. Eu e a Iara assustamos. Deu 128 mil visualizações. Porque ele soltou no fã-clube dele. Fantástico. Sabe o que acontece, Luiz? Você está falando de um Zezé de Camargo. Sim. Mas, muita gente você ajudou. Entendeu? Muitas portas foram abertas. E muitos não aproveitaram a oportunidade. E outros também se despontaram. Porque, assim, eu conto muito um caso com o Grange. Que o Grange está comigo mais de 30 anos. Olhando para ele, eu mergulhei numa fundura da minha alma. Que você nem imagina. E vou dizer uma coisa. O Grange ajudou algumas pessoas que, sem citar nomes. Muitas. Em rede nacional. Eu me lembro de muitas. Que eu vejo a pessoa chegar em rede nacional hoje e falar assim, olha, eu comecei lá na Band. Já nasceu... Eu conheço uma que está num canal famoso aí demais. Que ela começou com o Grange. Eu vou falar aqui por ela. Eu também conheço. E daí fala assim, nas entrevistas em rede nacional. Que começou lá num programa da Band. Agora esqueceu que foi ovo. Preciso chocar. Já nasceu voando, né? Eu quero aproveitar aqui. Eu quero dar algum presente para você. Um minutinho só. Eu estou para lançar uma nova coletânea. Sim. Essa aqui saiu vários nomes. Inclusive o Cristiano. Sim. Saiu Sula Mazurega. Maurício Maurico, Rio Negro e Solimães. Nós que somos cristãos evangélicos, esse aqui eu quero te presentear. É o CD do Valdívio. Conheço. São dez hinos da minha autoria. Puxa vida. Com participação dos gauchinhos e Deus. Meus amigos. Entendeu? Meus amigos. E aqui tem dez hinos da minha autoria para você curtir lá, Caiara. Vou levar e vou ouvir certamente. E agradeço esse momento de você ter passado no Mapa Show. E quando você estiver passando por aí, pode vir. Ok. Tá certo? E a gente vai continuar o nosso papo e vamos pra frente. E o que você precisar da gente aqui também. Marcílio, obrigado. A nossa porteira. Que Deus te abençoe. Me emocionei muito. O Granja, toda a equipe que me recebeu, com coração acolhedor. Foi um dia marcante na história da minha vida. Eu quero encerrar dizendo que Deus abençoe esse trabalho. E nós estaremos juntos em outras, eu creio. Com certeza. Tá bom? Obrigado. Vai com Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. Um abraço carinhoso. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. E agora vamos dar continuidade ao programa. Daqui a pouquinho vamos aí trazer grandes nomes e grandes revelações.